Seis horas e vinte e sete minutos, vamos falar agora de Enem, muitos estudantes aí estão se preparando para as provas que acontecem nesse domingo, eu já recebo ao vivo aqui nos estúdios a nossa psicóloga Adriana Andréia, muito obrigada novamente Adriana por estar aqui conosco ao vivo no Seis Horas Notícias, você que sempre está aqui com a gente, né, o pessoal fica nervoso, né, Drica, como é que funciona tudo isso, o que fazer para evitar aí aquele nervosismo que pode atrapalhar o resultado na hora das provas, não é? Então assim, eu trouxe algumas dicas para os estudantes, né, principalmente em relação à questão da ansiedade, então a primeira coisa que a gente precisa saber é reconhecer o que está acontecendo com o seu corpo, Então, por exemplo, é normal ficar nervoso, ficar um pouquinho, tremer um pouco, né, mas quando a gente não reconhece, muitas vezes os sentimentos estão acontecendo e quando a gente percebe a gente está em pânico, então a primeira coisa é justamente reconhecer que você está nervoso, né, não só você, como também muita gente que está lá. Então, outra dica que eu dou é, procure um dia antes da prova, verificar o local da prova, então isso vai deixar também você mais tranquilo, mais relaxado, não deixe para cima da hora, procurar onde é que é, qual é o ônibus que você vai, qual é o ônibus que você vai para lá, Então, verificar essa questão justamente do trajeto, né. Outra dica que a gente pode dar é em relação à maneira de como, né, não se preocupem em relação à questão de que, quando a gente chega na prova, bate todo um desespero, né, e aí já começa a pensar, Ah, será que eles estão mais preparados do que eu? Será que eles vão conseguir? Não. Tente se concentrar e pensar em você naquele momento, né. Não comece a prova de uma vez, não. Procure trabalhar a respiração, né, leia a prova, depois de uns cinco minutos você vai começar a fazer sua prova. Lembrando também que não adianta você estudar, continuar estudando um dia antes da prova. Na véspera. Isso vai causar mais ansiedade e vai lhe causar insegurança. Então, se você está estudando um dia antes, você vai se sentir inseguro de que não está preparado para aquele momento. E eu tenho certeza que a maioria estudou, se dedicou, estudou, fez tudo que foi possível. Então, um dia antes da prova, relaxar um pouquinho. Ou fica com a família, ou então vai ao cinema, com os amigos, né. Tente relaxar. Um momento de lazer, né. Um momento de lazer, né. Não adianta ir para a balada, senão não vai render. Senão não vai render, né. Então, tente fazer uma coisa mais tranquila com a família, com os amigos, né. Agora, Adriana, é muito importante aí, você falava em família, o apoio da família, porque normalmente os estudantes sentem muito nervosismo por conta da cobrança, né. Tem que passar no Enem para ingressar em uma universidade pública, você tem que passar, porque você só vive para estudar, a gente ouve muito isso. A família é essencial nesse processo aí, de não haver essa cobrança, deixar o estudante aí relaxado para fazer as provas sem esse tipo de cobrança. A família é parte fundamental também nesse processo. Sei que também tem uma ansiedade da família nesse sentido. Mas é o momento que o adolescente, que a pessoa que vai prestar o Enem, ele precisa estar tranquilo. Porque também nesse momento da prova, ele vai ficar lembrando da cobrança da família. Então, a família tem que ajudar e cooperar nisso também. Até a questão da alimentação. Então, procure comer uma comida mais light, mais tranquila, para não ir cansado, né. Quando estiver no momento da prova, se perceber que está desconcentrado, pode dar uma voltinha, dá uma volta. Vai ao banheiro, bebe uma água, tenta relaxar. Pode levar um chocolatezinho para comer ali na hora. Dá uma energia. Isso. Que bom. A gente fez uma matéria especial aí sobre o Enem, né, porque as provas já são nesse domingo, como eu falei. Tem muita gente buscando aí garantir uma vaga nas universidades, né. A gente tem a matéria aí do Valdir Adriano, né, produção, que foi lá num cursinho para mostrar aí como é que está a preparação desses meninos e meninas. Vamos ver. Olhares cansados e, ao mesmo tempo, atentos. Neste curso preparatório do Centro de Manaus, todos pensam em apenas uma profissão na vida. Médico. Eu acho que eu tenho aptidão nessa área em biológicas e aptidão também em ajudar as pessoas. Acho que eu vou me sair bem nessa área de trabalho. E vale qualquer sacrifício para realizar o sonho. Gabriel é apenas um dos 15 alunos da turma que buscam uma vaga nos disputados vestibulares das universidades públicas do Brasil. O esforço é grande, ainda mais no período em que antecede a prova do Enem. A concorrência é muito grande, então para que haja aprovação é necessário muita dedicação, disciplina, empenho, abdicar de uma série de regalias de divertimentos e vocar unicamente na aprovação. Nós temos aqui alunos que chegam pela manhã, em torno das 6h30 da manhã e vão embora à meia-noite. Medicina é o curso mais concorrido tanto em instituições particulares quanto na pública. Muitos alunos encaram o vestibular como um desafio a ser vencido e abdicam até do lazer com a família para poder estudar. Tudo para realizar o sonho de um dia poder usar o famoso jaleco. Hoje os alunos estudam em média 12 horas por dia e ainda estudam também na sala de estudos, junto com outros colegas, discutem, debatem e assim conseguem crescer. Porque em uma concorrência tão grande, a média de acerto tem que ser 90% da prova. Mas determinação é o que não falta para essa turma. Uma coisa é certa, a principal lição de todas, esses alunos já aprenderam. Eu aprendi que a gente nunca deve desistir dos sonhos, né? Então eu, no meu ensino médio, não valorizei, mas aprendi que os estudos que levam a gente aos melhores lugares, a dar uma vida melhor para a nossa família. Então eu sou aquela que chora quando não consegue, mas no outro dia já estou de novo, já é um novo começo. E amanhã é um outro dia, é um novo começo. Doutora Adriana Andréia, mais uma vez, muito obrigada pelas dicas aí aos nossos estudantes que vão prestar o Enem no domingo. Algumas considerações? Obrigada a você, obrigada a equipe toda. Sempre que tiverem, podem contar comigo, viu? Tá certo, doutora. E aí não esqueçam, se dediquem, calma, relaxa que vai dar tudo certo. E acredite nos seus sonhos, como a moça falou. Com certeza, é isso mesmo. Agora nós vamos trazer oportunidades para você. A Prefeitura de Manaus anunciou um processo seletivo para atuação de projetos na área da saúde, com bolsa de até 2.200 reais. A repórter Débora Martins é quem traz as informações para a gente. Bom dia, Débora. Oi, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o 6 Horas. É isso mesmo, são 81 vagas disponíveis para profissionais de nível médio e também de nível superior. As vagas são para atuação no projeto Gestão Integrada de Saúde com uma carga horária de 40 horas semanais e duração de 12 meses. O valor da bolsa varia de 1.160 a 2.200. Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente via internet nesses endereços que aparecem aí na tela até o dia 18 de novembro. Então é uma oportunidade bem bacana e vale a pena aproveitar. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Débora. O Hospital Universitário Getúlio Vargas abriu inscrições para processo seletivo de pós-graduação com oferta de vagas para profissionais diversos. A Gabriela Moreno é quem traz os detalhes para a gente na tela do 6 Horas. Gabi? Exatamente. A seleção é para programas de residência multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal do Amazonas. Estão sendo oferecidas 18 vagas distribuídas nas seguintes áreas de formação, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social com salário de R$ 3.330,43. As inscrições para o processo seletivo deverão ser efetuadas pessoalmente pelo interessado ou por um procurador devidamente constituído nos dias úteis do período de 2 de dezembro a 30 de dezembro no terceiro andar da Secretaria, que fica na Avenida Apurinã, número 4, no centro. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. E a Marinha do Brasil divulgou o calendário de seleções programadas para 2020. Essas oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e também em várias áreas. O Luiz Rodrigues é quem traz as informações para a gente. Luiz. Exatamente. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e em várias áreas. As provas serão realizadas entre abril e outubro do ano que vem. No primeiro semestre, são integrantes do quadro técnico, corpo de engenheiros, corpo de saúde, capelães, quadro complementar de oficiais fuzileiros e aprendizes de marinheiros. Na segunda metade do ano, serão realizadas avaliações do colégio e escolas navais, além do corpo auxiliar de praças. Todas essas informações vocês podem estar conferindo no site da Marinha do Brasil. Eu volto com você. Obrigada, Luiz. Vamos falar em solidariedade no dia 9 de novembro, que é um sábado, a paróquia São Vicente de Paulo, lá no bairro Compensa 3, na Zona Oeste, vai realizar um evento para angariar fundos que devem ser investidos na reforma de capelas que formam a estrutura paroquial. A Débora Martins volta com a gente agora para trazer mais informações. Débora? É isso mesmo. A paróquia São Vicente de Paulo, que fica aqui na Compensa 3, vai realizar no dia 9 de novembro um evento solidário que tem a intenção de arrecadar fundos para a reforma de sete capelas e um salão paroquial. E para falar mais sobre esse evento, ao meu lado está aqui o padre Geraldo Menezes. Muito obrigada por nos receber. Como é que vai funcionar? Onde vai acontecer esse evento? Muito bem. O nosso evento acontecerá no dia 9, no CIRMAN, lá no bairro São Jorge. Aquele clube do Exército, né? Que... onde a gente conseguiu para a realização desse mega evento. E aí a gente quer convidar toda a comunidade a participar conosco. O objetivo é angariar mesmo fundos para a reforma e ampliação dessas realidades que foram ditas aí. Vai ser no dia 9 com um mega show do Vanderlei Andrade, Feras do Forró e Suzy Mel. E aí nós teremos também um festival de prêmios. Quem quiser participar, como é que faz para comprar o ingresso? Vai ser venda de ingresso online? Como é que vai funcionar? Vai ser venda de ingresso online, vai ser também vendidos nas comunidades das paróquias aqui da Compensa 1, 2 e 3. Também na Livraria Paulinas, lá no fundo da matriz, na 7 de setembro. Certo. A festa, então, vai começar aí por volta de 8 horas da noite. Exatamente. E quem quiser participar, esse é o momento. Quem quiser ajudar aí na reforma das sete capelas e também do Salão Paroquial aqui da Paróquia de São Vicente de Paulo, essa oportunidade. Muito obrigada por nos receber. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora, mais uma vez pelas suas informações. Amanhã é dia de finados, né? Normalmente, próximo aos cemitérios, o trânsito fica bem complicado. A gente vai ao vivo agora ao cemitério São João Batista, aqui na zona centro-sul de Manaus, onde está, neste momento, a repórter Cheia Evna Nascimento, que traz as informações sobre essa interdição. Bota lá na tela pra mim. Muito bom dia, Cheia. Olá, Mariana. Novamente estou aqui agora da frente do cemitério São João Batista, aqui no Boulevard Álvaro Maia, onde alguns vendedores já começam a preparar as barracas para venderem as flores e as velas neste dia dos finados. Há também alteração no trânsito em torno do cemitério, Mariana Rocha. Aqui no cemitério São João Batista, na Rua Maceió, será interditada a partir da meia-noite deste sábado. Já começam a ter as interdições no sentido Praça 14, Compensa, no trecho entre a Rua Maceió e a Santos Dumont. O desvio será pela esquerda da Rua Major Gabriel, sentido direita, vai permanecer livre até as 18h, quando começa a missa aqui no cemitério. A gente sabe que o fluxo é intenso devido a várias pessoas virem prestar homenagens àqueles familiares e amigos que já partiram e também aquelas pessoas que têm familiares enterrados e entrevistados acabam vindo prestar suas homenagens também. Já no cemitério Santa Helena, o fluxo de veículos nos corredores próximos ao cemitério ali, no bairro São Raimundo da Zona Oeste, terá as seguintes alterações. A Rua São Sebastião será interditada a partir das 5h de sábado. 5h da manhã já começa a interdição. No trecho entre as ruas São Vicente e São Jerônimo, atrás do cemitério também, a partir das 5h. Já Nossa Senhora Balecida, lá no Tarumã, na Avenida do Turismo, não será interditada até o dia dos finados. Aí também tem o cemitério São Francisco, estão abertos. As ruas em torno, Mariana, do cemitério começam a ser interditadas devido ao fluxo de pessoas que começam a vir ao cemitério, Mariana. A gente já continua acompanhando aqui toda essa movimentação, comerciantes já começam a chegar no local para fazer sua demarcação para esse dia dos finados. A gente volta depois do intervalo. A gente volta depois do intervalo.